Salve, salve rapaziadinho, meu negócio da reação, brotei de novo, tá ligado? E hoje eu brotei pra fazer um react do som do parceiro meu, o azar, tá ligado? Mas se liga só rapaziada, antes de tudo, chega aí no canal e curte, comenta, compartilha, nem dá cara, mas vou ser mesmo assim mesmo, eu também não vou ser da mentira aqui. Pega a visão, lançou o som, foi dia 23 agora, acho, mano, de 23 agora que passou, então como? Vamos dar aquela moral pro Cris, chegar lá, comentar, compartilhar, dizer o que vocês acham do som, já é? Dá o play, pai. Tá fazendo fila, tá dobrando na esquina, elas querem me pegar, quando eu tô sem várias filas. Tá fazendo fila, tá dobrando na esquina, elas querem me pegar, quando eu tô sem várias filas. Tô vencendo no game, sem mim mesmo, o saco prendo, o cara fica a droga, as policias vai de pleno, tá quitando poesia, esses bosta não me encosta, mesmo fazendo louco no zoom, de costa a costa. Tô jogando caro, espero que fique claro, se o ré cai de ritmato, eu não sou de mandar o mercado. Tô praticando desacato, cada verso no ultimato, celular já não para, contratante cheio do saco. As mina fazem fila, cês tão tão cortando fila, salve as afias. Minas pira, pira, pira e apesia, pira, 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 pira e pira, nós de cava, saque, minja. Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de maldade, as mina tão na sagacidade, nessa cidade. Salve Lucarte, salve Lucarte, tô ligando pra avisar que os cara tão fazendo fila, ameaçando nos ganhar. Eu tô dirigindo o fã, a federal me abora, porque sabe que na rima é direção perigosa. Tô tomando meu nesplique, enquanto essa gostosa goza, esse é meu pique, brinque, compito que bate bola. O que eu faço é tão gostoso que essa louca é só paixão, se achando de cachorro, ela faz cara de vidrola. Essa preta é muito rara, não compara com a Madonna, se o diabo tá comprada, ela tá com minhas jóias. Quando eu subo no palco, meu flow não abre a sensação, ela tá tarada, e eu como sempre malvadão. Dirigindo o Vitara, e os barcos de C na mão. Vai lá o marco e tenta, escutando em brasa do Vitão. Um bolso vira o apário, o outro vira o salveza. Brota feijo, brota onça. Mina bota o teu mais tarde e o outro é balança. Mina sacana, ela curte esse lance. Essa mina é daquela, já provou do lance, agora quer provar minha dança nela. Esses caras fez o morto, eu nem volto na balança. Depois que sai o cassino, só risco 200 gramas. Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de maldade. As mina tão na sagacidade, nessa cidade. Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de maldade. As mina tão na sagacidade, nessa cidade. As mina tão na sagacidade, eu não vou dar um palco. E isso aí, rapaziadinho. Aqui, ele fica aí. Comentário é tudo com vocês aí, comenta aqui embaixo. Eu achei que a voz ficou um pouco meio estranha, tá ligado? Não bateu muito com o beat não, mas fora isso, tá maneiro, papo reto, a letra tá showzinha, tá ligado? A produção tá maneirinha, só faltou o bagulho da voz mesmo. Mas aquele pique, pô, muito sucesso, muita luz, muita felicidade e fé na caminhada, pô. Então, vou me retirando aqui, família, aquele pique, nego da relação, mandando um beijo na cozinha.